Eu quero um samba feito só pra mim Acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar a noite inteira Até o sol ralhar Eu quero um samba feito só pra mim Acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero sambar, quero sambar, quero sambar Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar a noite inteira